E agora vamos aplaudir com entusiasmo a perfeição da interpretação da grande dupla de dois irmãos Humberto e Alencar. De onde é que vem assim tanto desejo? Bate uma vontade, saudade do seu beijo, que o meu coração só falta saltar do meu peito, não tem jeito. Lembro teu sorriso, lembro teu olhar, lembro teu carinho, jeito de abraçar, mas só não encontro jeito de não te lembrar. Ah, bate uma tristeza, um tremor no peito, tento te esquecer, mas sei que não tem jeito, então eu entro e desespero e começo a chorar. Choro por todos os cantos desse apartamento, no cair da noite, no soprar do vento, no meio da chuva ou em qualquer lugar. Choro e chamo o seu nome, mas não me responde, eu daria tudo pra saber aonde e sair correndo, amor, pra te buscar. Chora, zampouro! Lembro teu sorriso, lembro teu olhar, lembro teu carinho, jeito de abraçar, mas só não encontro jeito de não te lembrar. Ah, bate uma tristeza, um tremor no peito, tento te esquecer, mas sei que não tem jeito, então eu entro e desespero e começo a chorar. Choro por todos os cantos desse apartamento, no cair da noite, no soprar do vento, no meio da chuva ou em qualquer lugar. Ah, choro e chamo o seu nome, mas não me responde, eu daria tudo pra saber aonde e sair correndo, amor, pra te buscar. Choro por todos os cantos desse apartamento, no cair da noite, no soprar do vento, no meio da chuva ou em qualquer lugar. Ah, choro e chamo o seu nome, mas não me responde, eu daria tudo pra saber aonde e sair correndo, amor, pra te buscar. Tento te esquecer, mas sei que não tem jeito. Ae, fala esse microfone aí. É isso, Siqueira, mais uma vez aqui com você, esse programa maravilhoso. Mas quanta honra receber esses dois irmãos. Deixa eu passar de cá. Ae, mas olha que alegria, no cair da noite, mas no raiar do dia, aqui é o endereço certo de descontração e alegria. Tudo bem? Graças a Deus, melhor agora, Siqueira. Um grande abraço a você, obrigado a toda rede de televisão aí, que tá aí, os produtores. A Rica TV, a rede de recorte de televisão. E a todo o telespectador, você que tá sintonizado aí, o programa Siqueira. Pessoal aqui, o fogão da roça, né? Isso. E comidinha boa, hein? Comida deliciosa. Ah, meu Deus do céu. O leitãozinho lá, o torresminho. Com esse friozinho, então, nem se fala. Agora, enquanto vocês cantavam, ela mostrou uma reguinha ali também, almoçando, viu? O almoço dela é bem característico, é diferente, né? É um pouquinho diferente. Alô, meu amigo Joselito de Abatilhar. O Joselito, em Abatilhar, assistindo o programa, gosta muito. Muito obrigado. Mandou uma mensagem pelo meu celular, dizendo que gosta muito do nosso programa. Abraçando, inclusive, quem cantou há uns 20 dias atrás de nosso programa, os nossos amigos Marcos e Mancini, que são lá de Abatilhar. Um grande abraço a vocês todos aí da região de Abatilhar.